Música Olha que legal onde a gente está, tem uma coisa muito diferente Uma coleção de bonecas A gente tem a coleção de Barbie, de Suzy, de Monsters E também aqui nesse quarto a gente tem uma coleção de bonecas de porcelana Também a gente tem aqui nesse quarto uma casinha de boneca Uma casinha de boneca de 1927, feita na Alemanha e comprada num antiquário Uma mora casinha de boneca Música E aqui a gente tem um quarto que é muito legal Tem uma cama de casal, quadros, a cortina é muito linda também aqui Muito linda, tem ar-condicionado, tem um espelho, a cômoda Aqui está cheio de roupas também para a gente vender E bem legal, porque tudo é possível de ser vendido Também, sapatos, e-chartes Aqui tem um cabide de televisão Aqui um cabide de bolsas Que tem peles, bolsinhas de festa Até chapéu tem aqui nesse quarto para vender Ali naquela mesinha ali tem chapéu Música Agora aqui nesse quarto tem uma cama belíssima Toda feita de madeira, toda trabalhada, muito linda Ela tem um colchão box muito legal, excelente Também a gente põe aqui em cima da cama, a gente arruma Edredom, cobertores Aqui tem alguma coisa de toalhas, cortinas, lençóis, toalhas Também tem malas de viagem que a gente vende também nas casas Enfim, tudo que tem dentro de uma residência Lá para desapegar, vende Música E agora a gente está na cozinha da casa Bem legal, tem duas geladeiras nessa casa Temos talheres para vender Aqui Temos um armário que tem louças, copos, panelas Tudo isso que ficou na casa que a família não levou A gente põe para vender Tudo que eles disseram Laura, vende, a gente vende E aqui a gente tem também micro-ondas Micro Alguns talheres também Um conjunto de feijoada Uns pirex E aqui a gente passa para uma outra salinha Que é a salinha do som Que tem aqui Uma antiga eletrola Um conjunto de som Embaixo a gente tem discos DVD Bem legal E aqui a gente tem também Uma cadeira do papai Bem legal Uma sala de descanso De leitura Com tudo que tem dentro Para a gente vender Aqui também tem um pé de máquina Com os enfeites Sofá Abajur Música E aqui a gente tem a área de serviço Que também Laura Desapega RS vende A gente vende Máquina de lavar roupa A gente vende secadora Vende tudo que tem dentro dos armários Aqui a gente ainda está arrumando Está meio bagunçado Por quê? Porque nós estamos nessa etapa do trabalho De arrumação Algumas coisas já tem etiqueta de venda Mas Estamos arrumando ainda Música E agora a gente está aqui no jardim da casa Também que é muito legal E Mostrando o nosso trabalho Quem quiser nos contatar Pode chamar pelo whatsapp Ou telefone Nós vamos até o local Fazemos uma avaliação na casa De tudo que é possível ser vendido Depois dessa etapa A gente entra nessa etapa Que nós estamos agora Que é arrumar tudo Divulgar E vender Lembrando que a nossa avaliação Não tem custo nenhum Ela não é cobrada E que os nossos trabalhos E as vendas que estão acontecendo A gente divulga na página Da Facebook E Instagram Laura Desapega RS Música Música